Como diz o Mike, a gente não foi na França, mas a França veio até a gente. Dá uma olhada, que privilégio, um francês cozinhando para a gente hoje. Olha! O que vai ser? Moyo al curry, de Madagascar. Oh! Tá vendo? Aqui o trem é chique, velho. Vamos! Chique no último. É, hoje eu estou aposentado. Mike na cozinha hoje, vai fazer um frango ao curry. Curry, leite de coco, banana, cebolla e pollo, os temperos, curry, cúrcuma, Cúrcuma? Não, é curry, mas... Paprika? Ah, é curry. Entendi. Porque um curry e um pouco mais, um pouquinho mais mesmo. Ah, sim, sim. É, gente, bora todo mundo tá chique ou não tá? Aqui na minha cozinha, a casa dele tá logo ali, vou mostrar pra vocês. Abre aqui, amor. Nosso vizinho, ó, ó. Olha o vizinho. Ó, ó, essa casa. Tá pequena. Tá pequena. Tá pequena. Quantos países já viajou? Com valor? Quantos países? 52 países? 52 países? Sim, sim. Muito. Muito. Nós estamos apenas começando, não? A conhecer os países. Sim, eu sou velho. Ah, não. Está com isso na sua cabeça agora. Não sei, mais de 15 anos que viajamos. 15 anos. 15 anos, pessoal. Marc e a Lourdes viajando. Já já a Lourdes chega, é esposa de Marc. Que a companhia já conhece. Sim, a Argentina. Muito simpático os dois. São muito... Boa gente, não, Marco? Não sei. Muito boa gente. Eu digo que sim. O que pensa disso? É muito chique. É muito chique. É muito chique. É muito chique. Para terminar, uma banana muito madura. Aê. É muito chique. O Marco está falando que na França, pessoal, a parte mais cara do frango é essa parte. Seria a sobrecoxa. Que é uma sobrecoxa desossada. E que o peito lá é mais barato. E aqui, como no Brasil, é o contrário, né? O peito mais caro e a sobrecoxa, coxa, as outras partes mais baratas. Olha. 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 Essa é Lourdes. Olá. Que esposa legal. Viajeira de 15 anos de carretera. Por menos. Daqui do Panamá, eles estão indo para a Colômbia, pessoal. Olha. Olha. Está vigiando. Olha quem bota a ordem aí, ó. O que é arroz? 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 É arroz? É arroz? É arroz? E não se rompe? Não se rompe? Não. Não? Não. Eu vi um vídeo que só não se deve colocar depois dessa carne aí, em uma superfície fria. Ah, superfície fria? Porque aí se rompe, sim. Mas se não, não há problema. Não passa nada. Ah, ok. Já. Os viajeiros trocando, trocando recheio daqui, ó. Está aqui no meu banco, ó. Não, não. Está aqui no meu banco. Não, não. Está aqui no meu banco. Páprica. Páprica e cúrcuma. É só porque não há muito... Ah, sim. Põe um pouco mais de páprica. Bom, eu pongo páprica em todos. Eu também. Por isso hoje não tem páprica porque gasto toda páprica muito rápido. Porque em frijol gosto de pôr porque tem uma color bonita. Ah, isso é bom. E me abri, abri? Teníamos, mas não sei onde está. Mas eu posso abrir. Aqui no meu banco. No meu banco. Se não, eu vou buscar. Eu tenho. Eu tenho. Ah. Dejame no meu banco aí. Ah, meu banco aí. Ah, meu banco aí. Eu falo. Eu falo. Eu falo muito fácil. Para que eu falo? Sim, eu também. Ah, sim. Arraguera como arraguera. Jajajaja. Aqui abre Berhai. Ah, hija. É muito pleno. Uau! Ah, ok. Hum. É leite de coco? Como é? Ah, isso é leite. Leite de coco. Leite de coco. Quando está cozido, se termina em dois minutos. Então é muito rápido. a banana é muito madura você vai depois? quando há o final? é a última manhã muito interessante hoje tem vinho com francês com argentina com brasil ooooh ah é isso é agora tudo o segredo não entra de esta maneira entra de esta é? é mais fácil para tirar é para não que se rompe que não se rompe o corpo sim, sim a comer e beber com marco ah, sim nunca vão ter hambre de seto a missão de vida de um processo é condenado quando nós trabalhamos em um restaurante poder abrir em um dia quinto botelha em um dia uau o Mark está dando uma dica importante que tem que pôr o curry o curry antes do leite de coco a dica do chefe aí ah, mas o cheiro está incrível humm, aroma humm não há aroma aí no telefone humm 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 a dica um pouquinho aqui é tudo e em um minuto está terminado ah nada mais muito rápido ok é com a banana como se muda a salta é muito líquida agora para fazer uma salta e a banana onde está? se perdeu um brinde 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 olha aí moçada hoje a gente tem um francês cozinhando para a gente olha o que a vida na estrada proporciona bora todo mundo olha Tiaguinha e esse francês aqui com sua esposa argentina são nossos vizinhos são nossos vizinhos nossa esposa amiga ah é amiga? não conhecia 20 anos 20 anos de conhecidos só para dormir essa base é é há 40 anos que é essa apresentação agora é muito moderno muito fino não não sei se você sabe que no Brasil há um chef de cocina francês que é uma celebridade que se chama Jacquin 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 fala você ou não é ou é ou não fala você é fã tá bom aí Tiaguinha que nota você dá 10 barra 10 barra 10 barra 10 nota 10 barra 10 barra 10 nota 10 barra 10 barra 10 ok que dá 10 dólares graças graças que bom e bora todo mundo galera agora é hora da felicidade aqui estamos sim você não vai não pode seguir não 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 agora sim não pobrecita bom a gente só tem a agradecer para esse jantar maravilhoso feito por um francês depois de muito vinho pessoal muita conversa boa aqui estamos despedindo hoje nossos amigos vecinos nossos vecinos estão logo ali então amanhã a gente está juntos de novo queria de coração agradecer vocês queria dizer que foi um prazer enorme ter conhecido vocês muito obrigado muito obrigado por tudo de verdade nada mais muito graças minha amiga boa a todo mundo boa a todo mundo boa a todo mundo boa a todo mundo boa a todo mundo